Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre a importância do consultor de alimentos no mercado de alimentação fora do lar. A gente sabe sobre a importância da segurança dos alimentos, a gente sabe sobre a importância das boas práticas, mas muitas vezes a gente não entende a importância do nosso trabalho nesse mercado. Qual a diferença que o consultor de alimentos faz num serviço de alimentação? Como que ele contribui? E a gente entendendo isso, a gente consegue até explicar para o cliente essa diferença que a gente vai fazer e o quanto que a gente pode contribuir com o estabelecimento dele, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Viri Veras, Antônio Castro, a Carol, Mariana, Ana, Sulinha, Iene, Ingrid, Helena, Gisseg Alimentos, Nutri Regiane, Tani, Marta, Fábio, Priscila, Tati, Tampereira, Tani, tudo bem com vocês? Boa tarde, Tani. Nessa, Lu Ponciano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio-dia. Me conta aqui de onde você é para eu saber de onde você está nos assistindo hoje, tá? Bom, como consultor de alimentos, muitas vezes a gente pensa no nosso trabalho muito ligado às boas práticas, né? Muito ligado à segurança dos alimentos e sim, a gente tem um papel extremamente importante nessa questão. Somos nós, os profissionais, que tem o conhecimento sobre esse assunto. Não é o médico, não é o dentista, não é o advogado, não é o arquiteto, mas o profissional da área de alimentos. O nutricionista, o engenheiro, o tecnólogo, o cientista de alimentos, veterinários, entre outros que estudaram sobre isso. Entendem essa importância e sabem como ajudar os estabelecimentos com os desafios do dia a dia relacionados à segurança dos alimentos, às boas práticas. Então, nós temos um papel extremamente importante no serviço de alimentação em ajudar esse cliente em ter processos sendo executados corretamente, padronizados. Outro ponto é a questão de uma equipe capacitada, equipamentos que funcionem adequadamente, operações sendo realizadas corretamente, como recebimento, armazenamento, preparação, exposição, transporte e até mesmo as compras. A questão das documentações que precisam estar em ordem, porque elas fazem parte do processo da equipe, né? Então, o processo de boas práticas, que é um dos serviços que o consultor realiza, ele faz total diferença para o funcionamento do estabelecimento do cliente e esse é um dos papéis que o consultor desempenha nesse mercado, né? Somos nós, profissionais da área de alimentos, que temos esse conhecimento e que temos essa capacitação para realizar essas mudanças, trazer essa melhoria, né? Essas adequações no estabelecimento dos nossos clientes. E se você é R&T também, gestor de UAM, você também tem um papel extremamente importante nesse sentido. Mas não para por aí o papel do consultor nesse mercado. Não é só nessa área de segurança dos alimentos que o consultor faz toda a diferença. Nós também podemos ajudar restaurantes, lanchonetes, padarias com a redução de desperdícios, que é um dos principais problemas que esses estabelecimentos têm todos os dias. Por que não tem processos padronizados? Por que muitas vezes não tem uma equipe treinada? Por que não tem controles? Por que não tem receitas padronizadas? Então, o processo acontece, as perdas vão acontecendo, os prejuízos também. E muitas vezes esse dono, esse gerente, a própria equipe não sabe como mudar essa realidade. Não sabe como ajustar isso, como controlar isso, como impedir que isso aconteça. Então, você, consultor, tem um papel extremamente importante em ajudar o seu cliente a entender quais são as etapas do processo em que o desperdício está acontecendo e, consequentemente, você ajudar com controles, com padronização, com treinamentos, com adequações que forem necessárias para que isso deixe de ser um problema. Você também pode ajudar o seu cliente a ter um estoque mais otimizado, ter um controle do estoque, controle de entradas, controle de saídas, uma organização mais estratégica e eficiente para esse estoque no sentido de giro e no sentido de segurança do alimento em si, enquanto está armazenado em câmaras frias ou no estoque seco. E, além disso, ter o PVPS, que vai ajudar muito nessa questão de minimização de perdas dentro do estoque. Então, a gente falou de boas práticas, a gente falou de redução de desperdício, a gente falou também sobre controle de estoque. Você, como consultor, ainda pode ajudar o seu cliente com vários treinamentos para a equipe. Treinamento para o estoquista, por exemplo, treinamento para a equipe em relação à preparação dos pratos, treinamento de boas práticas, higiene pessoal, treinamento sobre higienização do local, treinamento sobre controle de temperatura, contaminação cruzada, uso das etiquetas. Uma equipe treinada é uma equipe preparada para as suas funções. Uma equipe treinada é uma equipe produtiva, uma equipe treinada é uma equipe que erra menos. E se eles erram menos, eles não precisam refazer atividades, eles não vão ocasionar nenhuma perda, nenhum prejuízo. Por quê? Porque eles estão bem preparados para o trabalho deles. Eles receberam essa capacitação do estabelecimento para que eles saibam o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer cada uma das suas atividades. Uma equipe que entende tudo isso é uma equipe que está extremamente pronta. É uma equipe produtiva, eficiente, é uma equipe consciente e responsável em relação ao seu trabalho. Então você, consultor, pode ajudar muito o seu cliente com treinamentos. O consultor também pode ajudar o cliente com as fichas técnicas. As fichas técnicas ajudam muito na padronização das receitas, para a gente ter receitas sempre iguais. Para o cliente isso é muito bom. Então sempre a mesma quantidade, o mesmo sabor, o mesmo tempero, a mesma aparência do prato. Isso também é importante para a gente ter controle de processos, reduzir falhas na preparação, reduzir desperdício e a gente ter rendimento dessa receita. Para a gente ter controle de estoque, ter controle de desperdício, para a gente entender as demandas, para a gente ter controle de preparação. Então você, consultor, também contribui muito com o seu cliente nesse sentido. As fichas técnicas fazem muita diferença no funcionamento de qualquer estabelecimento, do pequeno ao grande, do mais simples ao mais sofisticado. Todo estabelecimento precisa de ficha técnica para ter um bom funcionamento, para ter eficiência, para ter padrão, para ter redução de perdas, para ter controle de preparação e controle de estoque. Trouxe aqui alguns exemplos da importância do consultor de alimentos no mercado de alimentação fora do lar. Você ainda pode ajudar o seu cliente com as vendas, com o atendimento ao cliente. Pode ajudar ele na parte de gestão, na parte financeira, na parte de controle de custos. Tudo depende da sua capacitação. Quanto mais bem preparado você está como consultor, mais você pode contribuir com o serviço de alimentação. E mais clientes você tem, porque você tem mais soluções para oferecer. Se você quer ser um consultor de alimentos, que cresce, que tem muitas oportunidades no mercado, que tem mais facilidade de fechar contratos, você precisa estar muito bem preparado, bem capacitado, e também você precisa ter mais soluções para oferecer para os seus clientes. Quanto mais serviços você tem para oferecer, mais você aumenta as suas chances de fechamento de contrato, mais oportunidades você cria para você mesmo. Porque o mesmo cliente pode te contratar várias vezes, mas contratando serviços diferentes, e clientes diferentes podem te contratar por soluções diferentes que você oferece. Então é muito importante que você, profissional da área de alimentos, saiba a importância do seu trabalho no mercado, saiba o quanto você contribui positivamente no mercado. Eu tenho uma frase que eu uso muito com os meus alunos, que como consultores nós salvamos vidas e salvamos negócios. Como assim, Maiara? A gente salva vidas quando, através do nosso conhecimento, nós ajudamos um estabelecimento a ter uma estrutura adequada, processos adequados, uma equipe capacitada, que atenda a vigilância sanitária, as legislações, que tenha as boas práticas implementadas na sua rotina, porque a gente minimiza falhas, minimiza riscos de contaminação, e a gente garante alimentos seguros para a população. Se cada estabelecimento onde tem um consultor estiver tendo processos bem realizados, bem padronizados, minimizar riscos de contaminação e oferecer alimentos seguros para a população, nós estamos reduzindo muito, de forma muito significativa, as doenças transmitidas por alimentos. Então nós salvamos vidas através do nosso conhecimento, porque se o local onde a gente atua oferece alimentos seguros, aquele local não vai ser uma origem de doenças transmitidas por alimentos. Nós estamos preservando a saúde da população e evitando perdas de vidas por conta de doenças transmitidas por alimentos. E nós também salvamos negócios, porque se eu ajudo o meu cliente a ter um processo mais padronizado, eficiente, uma equipe mais produtiva, se eu ajudo ele a reduzir desperdício, se eu ajudo ele a lucrar mais por conta disso, eu estou ajudando esse estabelecimento a crescer, estou ajudando esse estabelecimento a gerar mais empregos, a expandir, a trazer mais oportunidades, girar a economia, ou seja, nós também salvamos negócios através do nosso trabalho. Então você, consultor de alimentos, tem um papel extremamente importante no mercado. Cada vez mais os estabelecimentos estão buscando por você e pelo seu conhecimento. Então se capacite, porque você deixou de ser só mais um profissional, você passou a ser um profissional necessário, procurado, que tem muito a contribuir com os serviços de alimentação. Cada vez mais a consultoria tem crescido, cada vez mais donos de estabelecimentos têm essa consciência da importância desse profissional. Quanto mais bem preparado você tiver, mais oportunidades você tem. É isso, espero ter te ajudado, ter trazido essa clareza em relação à sua importância no mercado de alimentação fora do lar, se capacite. Seja um profissional que ajude o seu cliente em suas diferentes necessidades, porque com isso você vai ter muitas oportunidades e muitas chances de crescimento nessa área. A gente se vê no próximo meio de consultoria. Até lá!